Mas vamos falar agora de uma coisa de gente que tem muita noção, Laís. Deixa eu perguntar pra você, você gosta de andar de bicicleta? Esse riso quer dizer sim ou não? Esse riso significa sim, mas eu não sou muito boa na bicicleta. Eu caio sempre, então eu dei uma encostada. Você sabe que eu também... Aqui no estúdio eu já provei que eu não sou tão bom. Eu tento andar de bicicleta aqui, eu caio. Eu ando, assim, eu sei andar, mas eu tenho medo de andar na área urbana. Eu também. De andar na área mais rural, mas a gente tem um amigo que a gente sabe que é um ciclista de responsa, né? Temos dois cinegrafistas, Fagundes e Renan, os dois são ciclistas. É mesmo, Marco Fagundes e Renan, eles se barbarizam aí no ciclismo. Estou conversando com você sobre isso, que a nossa pergunta do dia foi... Ah, o Davi também, Davi Ferreira, nosso editor, também é ciclista. Davi, você gosta de pedalar onde? Na área urbana ou na área rural? Qual que é a sua área aí de pedal? Fagundes gosta de qualquer lugar, né? Fagundes gosta do meio do mato. Olha só, algum lugar do meio do mato, mas ele falou que vai em tudo quanto é lugar que mandar. Davi prefere mais área urbana, gosta de circular ali pelas rodovias. Renanzita também, pelas vias da cidade, né? E Renanzita, eu sei que gosta dos dois também, né? Vai ali, tanto nas áreas rurais, quanto também nas áreas urbanas. E sobre isso, a nossa pergunta do dia, Laís, a gente quis saber das pessoas que começaram a andar de bicicleta na pandemia. Eu, pelo menos, tenho observado vários amigos ali pela timeline das minhas redes sociais. Apareceu um tantão de ciclista agora, viu? Na sua também? É, muita gente que começou a colocar isso como um hobby, virou um hábito e apaixonou. A galera da hashtag do pedal, né? É. Mas, na nossa enquete agora, o resultado é diferente da nossa impressão. Olha. Porque 7% só das pessoas disseram que começaram a andar de bicicleta na pandemia. Eu acho que o pessoal aqui, o resto deve ter saído pra fazer alguma coisa de bicicleta. E isso, não respondeu. Não conseguiu responder, deve ser por isso. E nós estamos tocando nesse assunto. Deixa eu deixar a Laís aqui de cantinho pra chamar essa reportagem com você. Nós estamos tocando nesse assunto, gente, porque a gente sabe que as pessoas estão andando mais de bicicleta. E você imagina só, pedalar por 24 horas. É, não é uma coisa fácil não, viu? Mas é uma empreitada dessa que um grupo de ciclistas aqui da região vai encarar na sexta-feira. Todos os integrantes do grupo têm experiência em pedalar grandes distâncias, mas sem parar pra dormir, ó. É a primeira vez. Vamos assistir. Desafio. É isso que o grupo vai encarar no trajeto de mais de 300 quilômetros pedalando. A gente vai estar se alimentando durante o percurso. A ideia, a expectativa é todo o posto, o pedágio que a gente encontrar pelo caminho, a gente parar pra estar fazendo uma ida no banheiro, uma hidratação, que vai ser bastante necessária devido ao clima no Rio. O ponto de partida é juiz de fora na zona da Mata Mineira. O destino, Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. E você não ouviu errado. Esse grupo está preparado para enfrentar chuva, sol, subida e descida em cima de uma bicicleta. O primeiro encontro presencial deles aconteceu na gravação dessa reportagem. O Hélio é funcionário público lá em Bicas, município vizinho de Juiz de Fora. Ele também vai ser um dos dez a enfrentar o desafio e pedalar 24 horas. O meu tempo é bem corrido, porque eu trabalho das sete até às cinco e aproveito assim durante a semana para poder pedalar à tarde, poder entrar um pouco à noite e mais nos finais de semana. Eu saí hoje, era cinco e meia de Bicas, já rodei 60 km para poder chegar aqui e poder estar conversando com vocês. São aperitivo até Cabo Frio. São aperitivo. Nessa viagem não tem mala. O grupo vai levar apenas capacete, luva, a roupa do corpo e, claro, muita disposição. Juan, como que surgiu a ideia de vocês fazerem esse desafio 24 horas pedalando? A ideia era fazer as 24 horas. Não tinha destino, não tinha o local certo. E depois a Isis surgiu com a ideia de fazer Cabo Frio. E o que era eu, Hélio e o marido dela, o Joel, tornou um grupo de dez com duas mulheres e nós vamos fazer quebrar esse recorde pessoal nosso indo para Cabo Frio. E queremos fazer em menos de 24 horas. Sono para o grupo não pode desistir. A gente já falou, vai ter que dar um jeito de dormir essa semana, porque na noite de sexta para sábado não pode dormir não, está proibido. Para encarar tantas horas em cima das duas rodas, todos eles fizeram revisão da bicicleta, vão levar capa de chuva, equipamentos de proteção. As vésperas da viagem, a adrenalina já é grande para desbravar um caminho desconhecido de todos, inclusive da Isis, que é uma das únicas mulheres do grupo. Muita ansiedade e eu estou escrevendo um TCC, então estou tendo que auxiliar esse tempo para fazer um treinamento para chegar na sexta-feira e arrebentar nesse pedal. Ainda tem a questão do sono, que vamos ficar praticamente, talvez, 18 horas acordados. Então tem que ser tudo ali na regra para ficar tudo certinho. Mas vai ser um desafio maravilhoso. A saída está agendada para as 8 da noite, do dia 22 de outubro, bem em frente ao Parque da Laginha. No ano passado, nós fomos a Preciso Norte, são três dias, um pernoite. Dessa vez o desafio é mais acirrado. São mais de 300 quilômetros até Cabo Frio, direto, sem parar. Só para para poder alimentar e dar manutenção nas bikes. É um desafio que mexe com a adrenalina, com a emoção da gente. A gente está em busca de novas aventuras, novas emoções. E vamos que vamos! É isso aí, vamos que vamos! Você viu que a Isis está animada e está organizando a vida também. Corajosa, ela e bem disposta, fazendo TCC, gente. Trabalhando, ela dá conta de organizar agenda para a preparação. Você está vendo ali o roteiro que eles farão. Vão sair aqui de Juiz de Fora e até Cabo Frio, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Como você viu aí na matéria, eles saem na sexta-feira aqui de Juiz de Fora. E vão passar, gente, a madrugada toda na estrada. E tem 24 horas aí para poder cumprir esse trajeto, chegando lá na cidade de Cabo Frio. Perspectiva de que eles passam 18 horas sem dormir. As paradas vão ser só para ir no banheiro, algum tipo de manutenção que precisa ser feita nas bikes. Até por conta do tamanho do percurso que você está vendo ali. Esses aventureiros aí, esportistas. Que bacana as pessoas se dedicarem a esse tipo de atividade. É saúde, né? É você também explorar os lugares bacanas aqui da nossa região.